É uma honra trazer um pouco do trabalho do Instituto Votorantim aqui para o Encontro de Lideranças. Geralmente as pessoas perguntam o que o Instituto faz, qual o papel de vocês, e a gente diz que o nosso papel é ajudar as empresas a entenderem um pouco melhor sobre o contexto social no que elas operam, entender como é que os desafios sociais do Brasil e do mundo impactam nos negócios, e traçar estratégias, traçar ações para que os negócios possam operar com mais tranquilidade e dentro do possível deixarem um legado para a sociedade cada vez melhor. Isso é o que a gente tenta fazer há 10 anos no Instituto, há 12 anos no Instituto. E um dos temas que a gente trabalha, que acho que é um tema muito relevante para pensar o Brasil do futuro, é o tema da educação, que é a nossa fala aqui hoje. E educação é um tema bastante complexo no Brasil. por uma razão muito simples. Nós vivemos num país de dimensões continentais. Nós temos mais de 200 milhões de habitantes, 60 milhões deles em idade escolar, entre 0 e 19 anos, e 50 milhões na escola. Para a gente ter ideia, 50 milhões de pessoas, é a população da Colômbia, é a população da Coreia do Sul, é mais do que a população da Espanha, quer dizer, a gente está falando de um contingente populacional muito grande. E nós temos um desafio ainda maior, nós temos quase 12 milhões de jovens entre 0 e 19 anos que não estão na escola e deveriam estar. Isso aí, para a gente ter ideia, é mais do que a população de Portugal ou da Suécia. Ou seja, se a gente quiser ser um país pleno em educação, a gente ainda tem que levar uma Suécia inteira para dentro da escola. E só em professores, nós temos uma população que é maior que dois terços da população do Uruguai. Mas nós temos aí mais de 2 milhões de professores no Brasil na educação básica. E falar em educação pressupõe entender dois conceitos básicos, dois conceitos importantes. Um deles é a taxa de atendimento escolar. O que é isso? É um indicador que mede quantas crianças deveriam estar na escola e estão. Apesar de nós termos aí 10 milhões de pessoas fora da escola, um pouco mais, o Brasil, nos últimos anos, evoluiu bastante em levar as suas crianças para dentro da escola, o que é muito positivo. E o outro critério, bastante relevante, é o critério da qualidade. É curioso dizer isso, mas o Brasil só passou a ter um indicador para medir a qualidade da educação básica em 2007. Até então nós não tínhamos um indicador, um parâmetro nacional e não tínhamos metas nacionais de qualidade. Isso aconteceu em 2007, está aí o gráfico que mostra a evolução, e vocês conseguem perceber que a gente ainda tem muito desafio para ter uma educação plena. A meta era que em 2022 a gente chegasse na nota 6, que seria mais ou menos a performance de um país como o Reino Unido. Agora, fazendo um paralelo com o que a gente entende bem na Votorantim, a educação no Brasil tem um desafio grande, que é um desafio da produtividade. Hoje, em média, um aluno dos anos iniciais do ensino fundamental, da primeira à quinta série, ele leva, em média, 8% a mais de tempo para concluir os seus estudos. Isso sobe para 17% de tempo, gasto a mais para concluir o ciclo, no ensino fundamental 2, que são as séries finais, e chega aí a assustadores 21% no ensino médio. Se a gente fosse fazer um paralelo aqui, imagina um gerente de uma fábrica que tem que produzir 10 mil toneladas de cimento, e ele perde 8% da produção no melhor cenário, e perde 21%, 2.100 toneladas de cimento no pior cenário. Quer dizer, é um impacto bastante grande no resultado lá no final do ano. Mas tem outro conceito, que também é relevante a gente pensar no Brasil, que é um desafio grande, que é o desafio da qualidade. Hoje, de cada 10 alunos que concluem o ensino fundamental no Brasil, 6 não aprendem o mínimo. Ou seja, não estão dentro do padrão mínimo de qualidade. Somente 4 é que tem o nível de proficiência mínimo. Vocês imaginem de novo o paralelo aqui com uma fábrica, onde 60% da produção não tem qualidade para ir ao mercado. Esse é o nosso desafio na educação. Vocês devem estar falando, bom, tudo bem, não está falando de cimento, de aço, de alumínio, está falando de educação. Por que isso é importante? Por uma razão muito simples. Educação dá retorno. Educação é um investimento estratégico que retorna para quem investe, seja um país, seja um cidadão, ou mesmo uma empresa. E alguns fatores são bastante conhecidos já. É muito claro, acho que para todo mundo que está aqui, que quanto mais anos de estudo uma pessoa tem, quanto mais ela progride na carreira escolar, maior é a chance dela estar empregada e maior é a renda que ela vai ter. Quer dizer, o prêmio salarial é bastante grande. Mas também nós temos outros estudos que vão mostrar que a educação, ou melhor, a proficiência em educação, ou seja, a qualidade da educação, ela influencia bastante no crescimento econômico. Esse gráfico aqui mostra como se dá a relação entre proficiência em matemática e ciência dos alunos do ensino básico e o desempenho do crescimento econômico per capita dos países. E a gente vê a situação aí de desafio do Brasil, ali muito próximo do Chile, da Argentina, mas muito distante da Coreia, de Taiwan ou da China. E nós fizemos, mais recentemente, um cruzamento entre proficiência em educação, no caso matemática e ciências, com dados do PISA, que é uma prova global que mede o desempenho dos alunos, e o painel de competitividade do Fórum Econômico Mundial. E, de novo, a gente vê uma correlação quase perfeita entre proficiência no ensino básico e competitividade dos países. E isso acho que é bastante relevante para as empresas e para uma empresa como a Votorantim, que compete globalmente. Uma coisa que, quando a gente fala de educação, geralmente também sempre vem essa pergunta, é tá, o Brasil é uma coisa, a Votorantim não é o Brasil. E, de fato, a Votorantim não é o Brasil. Se a gente isolar os municípios no qual a Votorantim opera e pegar só os dados desses municípios, vocês acham que a gente tem uma situação melhor, igual ou pior que o Brasil? Quem daria um chute aqui? Vamos ver. Um primeiro dado muito curioso, muito interessante que a gente tem é o seguinte, a Votorantim está presente em 4% dos municípios brasileiros, mas esses municípios concentram 24% das escolas e 35% das matrículas. Quer dizer, é uma grande oportunidade ou uma grande responsabilidade que nós temos. Obviamente que isso aqui tem impacto das grandes capitais nas quais nós temos escritórios e operações, mas mostra um pouco do nosso potencial de impacto se a gente quiser fazer mais do que temos feito. Tem um outro dado muito interessante que é os municípios onde nós operamos investem mais em educação. Em média, R$ 38 a mais do que a média nacional por habitante. Pode não parecer muito, mas nos orçamentos municipais isso faz diferença. Olhando isso, a gente falaria, bom, acho que a Votorantim vai ter aí um desempenho um pouco melhor. Mas não é isso que nós temos observado aí nos últimos anos. No primeiro ciclo do ensino fundamental, da primeira ao quinto ano, nós temos aí praticamente, de 2007 a 2013, o indicador de qualidade da educação, o IDEB, estagnado em 4,4. Enquanto que os municípios brasileiros, na média, saíram de 3,9 para 4,8. Acho que a boa notícia que a gente tem aqui é que os municípios que têm sido impactados pela parceria Votorantim pela Educação, que é o nosso principal programa hoje na área de educação, eles tinham uma média um pouco mais baixa que a média da Votorantim em 2007, era 4,1, e hoje eles alcançaram 5,3. E acho que isso é mérito, obviamente, de uma série de investimentos que têm sido feitos e do desenvolvimento de uma tecnologia social que tem uma relevância e que tem uma capacidade de influenciar. E essa tecnologia é centrada em uma coisa que a Votorantim tem e talvez seja o seu maior ativo, que são as suas pessoas. O parceria Votorantim pela Educação é comandado pela liderança da planta lá no município, que convoca a sociedade para discutir a educação, que convoca a sociedade para falar que a educação é importante, para entender o valor disso, e que chama a gestão pública para pensar melhor as suas políticas, os seus gastos, e dessa forma a gente consegue equilibrar oferta e demanda. E o resultado, eu acho que ele é bastante expressivo. Os municípios onde nós temos o parceria Votorantim pela Educação, eles evoluem 58% mais rápido que os municípios da Votorantim, e em comparação com os municípios do Brasil, eles evoluem 30% mais rápido na qualidade da educação. De fato, é um dado bastante importante que a gente tem que se orgulhar. Mas a gente, acho que na Votorantim, a gente nunca está satisfeito com os resultados, a gente sempre quer avançar mais e mais, porque nós temos capacidade, temos gente, temos porte para isso. E a gente resolveu se colocar um pouco o desafio de pensar como evoluir. E a gente foi estudar, foi conhecer hoje as características do município que tem a melhor qualidade de educação no Brasil. Um município que hoje tem o melhor índice de oportunidade na educação básica, que mede justamente o quanto esses municípios ajudam e evoluem na educação. E é muito surpreendente as características desse município. Ele é um município que está no Nordeste, lá no semiárido do Ceará. Ele é um município de 200 mil habitantes, ou seja, um município que tem um porte maior do que a média dos municípios brasileiros, um porte já de um certo desafio para pensar políticas. Ele não é um município rico. Ele tem 26% de população abaixo da linha da pobreza. Ele também não é um município que investe muito mais em educação do que o mínimo obrigatório. Hoje os gastos de educação nesse município são de 26%, dentro daquilo que a Constituição manda ele gastar. É um município que depende de transferências governamentais, ou seja, não é um município de uma ampla atividade econômica. Só 10% das receitas do município vem de arrecadação própria. Agora, esse município tem um dado, tem um fator, que não são todos os municípios brasileiros que têm. Ele tem uma unidade da Votorantim. Eu estou falando do município de Sobral, no Ceará, onde nós temos uma fábrica de cimento e onde o Parceria Votorantim pela Educação atuou alguns anos atrás. E não seria difícil, não seria uma utopia muito grande querer, considerando essas características, que todos os municípios brasileiros, ou pelo menos aqueles onde a Votorantim atua, cheguem no desempenho, cheguem no estágio em que Sobral chegou. E nós fizemos uma simulação do que aconteceria com o índice de qualidade da educação se todos os municípios evoluíssem como Sobral. Então, na educação básica, nos anos iniciais, a gente sairia de 6,8% no IDEB projetado para 2025 e chegaria em 8,6%, um crescimento de 25%. Nas séries finais, onde o desafio é maior, a gente saltaria de 4,8% para 7,3%. Quer dizer, de fato, aqui 65% de crescimento, um número muito grande, muito relevante, e que não é muito difícil de alcançar. Agora, o que a gente conseguiu estimar também, com base em alguns estudos, é o impacto que isso teria no PIB. A gente está falando aí, se o Brasil conseguir chegar nesses números em 2025, de um incremento de mais 1,5% na taxa de crescimento anual do PIB. Parece alguma coisa bastante significativa. E a gente pode esperar também algumas vantagens para a própria Votorantim. De um lado, vamos ter uma mão de obra mais qualificada no geral, vamos ter uma mão de obra mais próxima das nossas operações. Hoje, a gente ainda vive com o desafio de trazer pessoas qualificadas dos grandes centros para as nossas operações, o que é muito custoso. Nós teríamos também parceiros de negócios e governantes, pegando carona aqui no que o presidente Fernando Henrique falou, mais preparados para governar nesses municípios. Nós teríamos, certamente, mais condição de trabalhar com inovação, de inovar, seríamos uma empresa, com certeza, com maior produtividade. Isso é muito relevante no contexto de cada vez mais uma competição global e num cenário em que as commodities estão sempre pressionadas aí no seu valor no mercado. Então, estamos falando aqui de benefícios para o negócio e para a sociedade. E como é que a gente chega lá? Como é que a gente pode fazer isso? E aqui, acho que fica um pouco o nosso desafio. No Instituto, a gente vem discutindo muito como ter uma atuação mais relevante, mais poderosa no campo da educação. E a gente queria lançar um desafio aqui, lançar a ideia de um compromisso para o centenário do Grupo Votorantim, para que de 2018 a 2022, a gente pudesse impactar no mínimo 100 municípios de operação nossa com um programa de educação diferenciado, impactante e de resultado. E para isso, a gente tem um desafio. O Instituto tem, junto com as empresas, junto com parceiros, outras instituições, que desenvolver uma tecnologia ou aprimorar suas tecnologias para que elas sejam, de fato, escaláveis, mas a gente tem um desafio, que é engajar as lideranças do grupo. Será que a gente consegue 20% dessa população que está aqui nessa sala, engajada num compromisso com a educação até 2018, até o final de 2017? Acho que esse é o nosso grande desafio e é uma coisa que talvez só um grupo com o tamanho da Votorantim, com a história de quase 100 anos que esse grupo tem, possa fazer no Brasil hoje. E para terminar, eu queria ler aqui uma frase escrita pelo doutor Antônio, num artigo que ele publicou em 2003, que praticamente conta tudo isso que eu falei para vocês aqui, obviamente com dados mais antigos, mas ele diz assim, a batalha da qualidade está apenas começando no Brasil e precisa ser muito acelerada. Além de matricularmos todas as crianças na escola, é preciso que elas concluam os estudos com muita dedicação, tendo aprendido o que a vida exige, pois são elas que representam o futuro de nosso país de hoje num mundo chamado globalizado, ou seja, de muito maior competitividade. Gente, o recado era esse, queria então deixar o convite aí para todo mundo se engajar junto com a gente nessa batalha. Obrigado. Obrigado.